Olha! O sujeito é tão bom! É, nem fala, ó. Um recruta aí do César acabou de abordar a gente ali, entendeu? Achando que nós era bandido, pá, fez uma abordagem mais errada. Aliás, eu vou acionar meu advogado, porque o cara chegou batendo no meu carro ali que eu tinha acabado de comprar, tá ligado? Passou em cima do meu parceiro com a moto, já desceu com a arma na mão apontando pra nossa cabeça, tá ligado? Eu vou acionar meu advogado e quero saber como é que ele vai se lidar com essa situação aí. Aí, meu, que é uma dica, que é uma dica. Você quer uma dica? Se não quiser ficar mal aqui entre os policiais, esquece essa porra, tá ligado? Pra denunciar ninguém, não. Não, não, eu vou ficar mal assim. Ih, eu vou essa cabeça pro centro, tá achando que é o quê, parceiro? Não, cala a sua boca aí, tá falando alguma coisa aí? Cala com eles aqui. Ô, cidadão, eu não tô entendendo o que é truta, que vocabulário é esse aí? Você tá se referindo ao policial com vocês, baixar a cabeça? Não tô entendendo esse vocabulário seu. Tô louco pra mutar essa motinha sua aí, toda quebrada, hein? Fica quietinho a sua aí, cidadão. Entendeu? É, então, foi o policial que passou por cima, velho. Você tem que mutar ele. Eu agradeço a dica aí, eu agradeço a dica aí, mas tá ligado, seu oficial. Olha, mocinha, desculpa qualquer coisa, viu? Entendeu? Tô bem, mocinha. Tô, não, você tem todo o direito adiacional seu advogado e fazer sua denúncia. Mocinha, isso aí? Moço, eu, eu tô trabalhando, você tá... Por quê? Por quê agora? Machismo aqui? Machismo? Olha isso, hein? Você é louco, hein, parceiro. Tá, tá, ó. Eita, cadê? Sumiu. Caralho, é jamber, viado. Socorro, souberia, o que aconteceu? Onde você tá, mocinha? Você sumiu daqui, ué? Eu fui liberado e eu voltei aqui, mas eu tô travado, socorro, eu tô do... Aqui. Você é um fantasma? Olha lá. Eu tô aprendendo viagem astral. A senhora é por... ...de Hogwarts, ok? Não é permitido usar magia fora de Hogwarts. O Ministério da Magia me vê. Olha, alohomora, alohomora. O senhor, eu quero saber o seguinte, o tempinho que você... O tempinho que você passou lá pensando lá, você acha que você refletiu alguma coisa? Ou você vai continuar na bandidagem aí? Eu encontrei o caminho do senhor, graças a Deus. Desculpa, desculpa, eu ajoelhei num lugar errado. Desculpa, eu ajoelhei num lugar errado, mas o senhor... E, sargento! Não, não tem ninguém aqui, não. E, sargento? E, sargento? Foi nada, gente. Eu não tava ouvindo o cara que eu tava falando. Eu só cheguei mais perto pra ele. Ah, entendi. Ah, entendi. O pessoal foi só um mal entendido, gente. O sargento, cuidado aí que a mesma não tá construída. Aí, ô, pessoal, vamos... Que esperto aí. Aí, ô, o pessoal... Tchau, homens, vou trabalhar. O forte de arma aí, vamos positivar lá, minha princesa. Pessoal, vocês já terminaram aí? Vocês têm mais alguma dúvida aqui na porta dele? Não, não, é só aí. Eu quero saber qual o nome daquele senhor recluta. É, isso aí não... Essa resposta aí não vai ter como eu passar pra vocês, não? Eu acho melhor vocês... Ah, não, beleza. Já deu papo aí, já deu papo aí. E aí, amigão? Mas, peraí, peraí. Eu posso pegar minha... E aí, ô, o que que aconteceu? Você, porte de arma, você vai pegar um murro no outro lado do seu rosto pra consertar. Só tem um lado que tá inchado, você quer que eu conserte o outro lado? Como é que é? E esse desacato? Não tô entendendo, né? Não, desacato é o meu ovo, rapaz. Você é o maior ladrão da cidade, você quer pegar a porta de arma? Você tem que vazar daqui. Vou contar até 10 pra você vazar. É, mano. Você tem que provar. Vou consertar seu rosto. Ué, você quer que eu pegue o livrinho ali? Quantas vezes você já foi preso? Ué, tô fazendo alguma coisa? Você tá me vendo fazer... Pega descendo, eu vou consertar o outro lado do seu rosto. Isso aqui é mulher de... Mulher de bandido. Mano, eu não vou agora porque eu tenho que pegar o meu parceiro, tá ligado? Me respeita, parceiro. Ei, ô sargento. A gente tem que conversar sobre aquele seu recruta, viu? Porque eu vou querer... Não, não, não. Não, deixa... Não, mano, não, não, não. Não, o cara pega o cacetete, pá, faz a morragem toda errada, vem com o fuzil na cara e ainda você não quer fazer boletim. Mano, eu vou procurar agora o melhor dia que eu vou pegar essa porra aqui e vou fazer essa corporação inteira só por causa de um erro de um recruta. Porque vocês que estão aí no cargo maior, vocês têm que ensinar, vocês têm que ensinar os seus recrutos a como agir. Valeu? Sargento. Ah, deixa eu... Você tem mais alguma coisa que você falar, irmão? Já des... Ah, deixa aí. Você já desabafou, cidadão? Você tem mais alguma dúvida? Ah, negativo. Positivo então, já, seu desabafo já foi feito, já. Ó, cara... Já, a gente já escutou, a gente já entendeu o seu recado, já. Ah, beleza. Aí, soldado, vamos... Positivo, vai. Pega o caminho de vocês e... Tá ligado? Vai lá, comédia. Vai lá que seu quartinho tá te esperando aqui, ó. Daqui a pouco eu tô ligado que você vai vir pra cá. Que rapaz, que que é isso aí que chegou aí? Ué, eu não entendi isso, cara. O que eu vi? A senhora tá perdida até com alguma ajuda, alguma coisa assim? Fala, Vevel, o que você precisa? O que você precisa, Vevel? Você veio pagar. Ah, entendi, tá. Pode passar pra mim, amor. Tu foi quantos que a senhora recebeu? Pode pagar a multa aí, a senhora foi com o sargento aí. Eu já paguei, já. Fica tranquilo, já paguei tudo. Tá, você pode... Mas vem cá, Vevel, vem, Vevel, vem cá, Vevel. E aí, Vevel, como é que faz pra gente se ver hoje à noite, depois do plantão? Então, naquele dia lá a gente tentou alguma coisa, você lembra, né? Isso, Vevel, eu tô com saudade de você. Você me largou, não fala mais nada. Tem nada não, Princesa, eu só quero te ver, você tá de... Entendi, depois a gente pode conversar assim. O que que aqueles policias estão ali? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ah, a gente vai sair pra trabalhar agora, Princesa. Vocês vão trabalhar um pouquinho? Tá bom. Vamos, vamos. Ah, é, eu sou amigo que gosta de cenoura, ele acabou de sair daí. Inclusive, você fala aí que ele tá precisando tomar sol, que ele tá muito pálido. Tá com as pernas muito loucas. Ok. Pode deixar comigo. Tchau, tchau, querido. Tchau, Princesa. Delícia. Aí, soldado, tira o olho, beleza? Vamos trabalhar. Tô do céu, soldado. Ainda bem que você sabe que é meu, soldado. Tira o olho da minha comida, do meu lanche. Cadê o soldado zero? Tô aqui, pronto. E aí, soldado, vamos sair pra fazer um patrulhamento. E aí, quem que é esse malucão aqui da Thor aqui? Não, tô bolado com você. Esse aqui, esse... Aí, o soldado zero, você ficou sabendo que armaram a Arapuca pro soldado da Thor ali, ó? Eu não tô sabendo, não. Olha, o soldado tá chateado, cara. Não quer andar mais com a corporação, não. Eles que... É, tá chateado. Ele armaram a tocaia pelo Arapuca aí, porque ele sabe que parece com o tal de David Jones aí, a turminha dele aí. Armaram a Arapuca pro soldado da Thor. Ele, ele gosta de andar sozinho, né? Eu falei pra ele, espera a equipe, espera a equipe. Aí, ele foi sozinho. Olha lá, olha lá, tá falando, ó. Olha lá, ó. Aí, agora ele tá com raiva de mim, como se eu fosse o... É, como se eu fosse o culpado da... Olha lá, olha lá, vamos atrás ali, ó. Que que é aquilo ali? Que é aquilo ali? Que é aquilo ali? Aquela NPC? Não, não, não. Não, não, é pra você, não. Não é pra você, não. Não é pra você, não. Não é pra você, não. Ele tá encostando, tá encostando ali, ó. Ele tá aqui, ó. Tá quietinha. Vai aí, cidadão. Para o veículo aí, cidadão. Aí, tá vazando. Oi, oi. Que que foi? A senhora de novo? A senhora de novo? A senhora de novo? Eu sou mecânico. Que que foi? Que que foi? Tá difícil, hein. Mas você é mecânico? Você sai destruindo tudo aqui? Como é que funciona isso? Não, não, eu só fiz a volta. Calma aí, não, não. Encosta ali, nós vamos fazer o teste do bafontro agora. Encosta ali na parede ali. Tudo bem, só deixa eu arrumar o carro, ele exploda aqui, hein. Ele tá virando ruído. Pode arrumar. Vamos fazer o teste do bafontro. Esse cara é maluco, ele é um viciado em droga. Já falei pra ele encontrar o caminho do senhor comigo. Meu Deus. Vamos ali, eu prometo que não usei nada. Até comprei kit, pode revistar aí pra eu trabalhar honestamente. Falei que eu tô seguindo a vida do... Olha aí. Que isso, que isso, velho. Que dizer é isso, velho. Nunca vai revistar essa porra. É um alcoólatra, é um alcoólatra. Minha Nossa Senhora, policial... Me chamou um amigo ali. É, tudo culpa sua, princesa, tá vendo? Se não fosse você, nada disso tinha acontecido. Vamos ver que você pode... O que, pelo amor de Deus, seu guarda? Olha aí. Olha só pra já. É, vem cá. Calma, calma. Meu Deus. Calma, vem aqui, vem que sai da rua. Vamos lá, desculpa. Aí, pode ir. Se a senhora quiser ajoelhar pra senhora poder assoprar, acho que fica melhor. Tudo bem, peraí. Deixa eu, deixa eu... Tentar aqui. Foi? Só mais uma assopradinha. Foi. Positivo, minha senhora. Pode levantar. Deu certo aqui na máquina. Nossa, ainda bem, viu? Me assusta assim, não. Quase me gasguei de susto, você viu? Ó, minha senhora, aqui na... Na maquininha deu aqui que... Deu tudo certo, a senhora não bebeu. E a senhora tem uma garganta bem profunda aí. Ai, graças a Deus. É uma vez que tu falou que eu tenho um dom. Obrigado, viu? Só peço que a senhora tenha mais cuidado aí quando só estiver dirigindo seu veículo positivo. Meu desculpa, senhores. Boa tarde aí, boa noite. Bom descanso. Boa noite aí, senhora. Amém. Amém. Morrei estrito. E aí, sargento? Marca com a mulher e agora tomou assoprada? Que porra essa é? E aí, soldado, você tem alguma coisa a ver com a minha opção sexual, soldado? Não tem nada não, senhor. Eu tô querendo entender essa parada aí, mas tá tranquilo. É, eu acho que vai ser difícil o senhor entender aqui, viu? Minha eu não entendi até hoje, como é que o senhor vai entender? Tá certo. E aí, vamos embora patrulhar? Bora, bora patrulhar, sorrento. Aí, soldado, senhor, te orienta não andar, te orienta não andar sozinho, soldado, senhor, não, te orienta não andar sozinho, você não tem nenhum problema, qual o senhor teve aí, de ser encurralado aí por esses sarados aí. Vai, soldado. E aí, payingi, presta, não está indo até hoje, senhor, e o senhor tem niyeuteur aí, eu não entendi de novo? E aí, vou ler isso aí.